Fala moleques e bonecas! Beleza? Virgínia? Ana Musconi aqui. Trazendo pra vocês um vídeo. E bom galera, dessa vez a gente tá trazendo pro canal mais uma trola. Oi! Então diga aí, Ana, o que nós vamos fazer? No vídeo de hoje, vamos trollar nossos queridos amorados. Por quê? Porque nós somos esses. Gente, olha essa. Porque da última vez, eles trollaram a gente irritando. Lembra, amiga? Você lembra muito bem, né? Porque tá caro shampoo. Não, detergente. Tá caro detergente mesmo. Me rebraram um ovo na minha cabeça. E mim também. Não, mas foi muito engraçado. Eu rachei de rir quando eu assisti o vídeo. Porque o Pedro, ele tacou ovo em mim, gente. E ele tentou sair correndo, que ele pensou pra levantar. Ele bateu no vidro. Eu nunca ri tanto. Ele foi tipo assim, ó. Sai assim, foi PÁ! Foi muito engraçado. Se você não assistiu, corre lá, velho. Porque tá muito engraçado nisso. Meu, mas é sério, eles fizeram muita coisa. Pegaram as minhas roupas, tacaram no chão. Mas sabe o que eu faço, amiga? Minha comida. O João Vitor comer o meu pão. A Ana, tipo, faz uma dietinha e tal. Tinha fitness, velho. A gente vai fazer isso. A gente vai trolar eles irritando. Mas a gente vai ser plenas. A gente vai manter a plenitude. Não vamos com sujeira. Nada disso. Vai ser um ovo. Não irritar assim de boa. Fazendo cosquinha. É, tipo, cutucando o ouvido. Nossa, por favor, não faça. Não vou fazer. Não sei, já tô fazendo. O João Vitor cutuca tudo. É, então. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar irritando o dia inteiro. É, desse jeito. Só porque a gente é dessas. Isso. Entendeu? E aí eles vão pedir a regra e a gente para o vídeo. Nossa, eles vão pedir a regra e a gente não para o vídeo. Tá. Tá? Então vai deixando um like, gente. Meta 100 mil likes. Porque se tiver muito like também a gente pode fazer um pior daí depois. Entendeu? Esse a gente tá pegando leve, mas depois a gente pode fazer um pior. Pode, não pode? Igual eles fizeram com a gente. Pode, não pode? Pode. Obrigada, Ana Moscone. Obrigada pelo complemento. Então vai, gente. Deixamos muito like. Meta 100 mil likes para a gente fazer, como diz a Ana, coisas piores. Comenta aqui deadbeat que a gente tá sempre lendo e sempre deixando nosso like nos comentários de vocês. Se inscreve no canal. Estamos a 21 milhões e meio. E essa é a meta pro final do ano. Então vai, divulga, divulga, divulga. Divulga para os amigos, divulga para os pais, para os irmãos, para os primos. Para o avô, para o zap zap da família. O que mais? Ativa o sininho para sempre receber notificação de vídeo que sai todo dia. Meio dia, duas, seis e oito. E outra coisa, o canal novo do Pedro. O canal do Gabo. Tá aqui. Vai estar na descrição. Se você tem um priminho mais novo, irmão mais novo, recomenda eles. Esse canal que é muito show de bola. Muito sensacional. E a meta é? A meta já bateu a meta. Já bateu a meta. Chegar a 100 mil inscritos. Esse canal já chegou. Então vai lá se inscrever. Compartilha com os amigos também. E acho que é só, né? A DR Coaching, a marca de sucesso. Vai lá. O link vai estar aí na descrição também. Ligue da loja. Só vocês comprarem. Acho que é isso. A gente vai começar a irritar eles com a câmera parecendo, né? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, né? Bora. Então partiu. E aí? E aí? E aí? E aí? bem bem aqui que agora eu tô mandando bem meu cachorro não é não velho tá doença então fica ai fica ai fica ai que vídeo é esse? cara deve ser enxergar meu saco vamos que vamos jogar com isso vai olha essa bunda que a gente tá igual ai pedro a gente tá igual coloca coloca por favor não se você fizer isso tem graça olha que casal mais fofo tá apertando mais pronto vai mano vai gata não velho vai pegar a bolinha também me dá o celular para velho para nossa velho que enchece olha você tá muito calma que hora é calma que que você tá assim? sai ai velho ai para nossa você não vira pulando ali velho meu Deus para gente o Pedro foi pro quarto deitar vocês passaram algumas horas pra ela deitar descansando e eu vou lá perturbar a chavinha da algema tá aqui passou hora de acordar eu tô dormindo aqui oh merda eu sou bom me dá para para ajuda 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 tira ela daqui vitor ai tirei 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 pegue essa voca pega pegue essa voca pegue essa voca não ai perra ai zoa Aí ia zoar, aí ia zoar. Ô, velho, olha o que você fez, velho. Nossa, arma. Colocou no reino dela. Nossa, velho. Nossa, mano. Ô, namorado, isso foi zoado. Sai, virgem. Nossa, velha, isso tá meia. Pra que eu vou pegar lá mais tempo, sabe disso aqui? E do Pedro no nível. Para. Olha só. Para. Só para espantar. Só para espantar. Jopi. Jopi, você gosta das aposentas? O Rob está autografado, tá vendo? Dá meu celular. Dá meu celular. Pega o celular, João. Tá no rio. Tá no rio. Não vem aqui, não, eu jogo. Não, joga essa, joga essa. Que é isso, que é isso? Camiseta do Palmeiras. Nossa. Perdão, perdão. Não, mancada, mancada. Pisa jogar essa piscina. Não dá essa. Dá primeiro na minha mão. Não, não, me dá. Não, tá na minha mão primeiro, então eu vou lá. Que é? Eu vou aqui borrar, velho. Olha só. Então dá. Você para. Eu falei que eu ia me manter plena. Então você para. Eu vou borrar, vai molhar do mesmo jeito. Eu sei, mas você vai molhar também. Então vai molhar. Me dá. Meu pissem! Me dá. Quero ser. Para. Para! Nossa, que raiva, velho. Olha, joga, velho. Não, 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 não. Vocês estão jogando a camiseta dele no chão, que é pior ainda. Não, 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 não. Vem, vem. Tá machucando. Vem. Virgindo. Não! Nossa, se fizer isso, eu... Joga, velho! Se fizer isso, eu falo. 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 Pelo, vai. Eu vou me trancar. Que é isso? Eu sou muito jogadora de chutebol. Ah, velho. Achei que era pena. Segura que eu tô passando. Devolve o meu celular. Ai, vai com ele. Devolve. Eu vou devolver. Tá mesmo, hein? Não. Eu escondi. Eu vou tirar a curvada. É isso aqui que vocês querem? Ah, eu sou. Devolve. Não, mas eu não troco. Eu nem quero. Não. É sem água. Não! Não! Ai, meu coração. Vai. A gente pode relociar. Devolve. Só que esse celular de rego agora eu não vou querer, né? Eu tomei banho. Peguei. Peguei o meu. Eu nem quero encostar no celular. Eu nem quero encostar no celular, porque ela tá suado de rego dela. Então me dá. Coloca o meu no lugar. Então. Coloca o meu no lugar. Na mesa. Agora anda pra lá. Me dá o meu então. Anda. Eu te dou. Nossa, eu vou dar se você me der. Você vai pegar e vai. Não vou. Vai. Então anda pra trás. Olha só. Anda pra trás. Me dá. Não vou dar. Eu vou dar se você der. Eu vou ter que eu venha. Você anda pra trás. Você vem. Me dá um ressalto. Vou lá. Não vou dar se você der. Ah, bead weo. Ah, bead weo. Eu vouれ. Eu não estou sentada. Ele está sentada. Mas quando eu ک lavar, eu estou sentada. Ele está sentado. Ei, gente, está sentada. Nossa, ouve gentil em Porto Alegre. Olha só. Sem agra... Vem. Eles trancaram uma foto. Então, Vitor, sua camiseta tá aqui. Eu vou jogar ela na privada da Descarga. Eu jogo você. Que isso? Vitor. Vitor, abre aqui. Sério mesmo, véi. Por favor, Vitor. A gente não faz isso quando você faz isso com a gente. Ah... É verdade. Nossa, ou debochado, ou debochado. Que isso, né? Que isso, Pedro? Oh, meu filho. Olha aqui, Pedro. Vamos conversar. Vem aqui, João. Diferença que a gente não machuca vocês. Ah, não. Não mesmo. Ah, não. Aquela ovada foi de boa, né? Não machucou. Machucou a sua cabeça? Ah, entendi. Amiga, eu vou quebrar a boca. Fala se vocês podem... Ó, ó. Eu tô suado. Vocês podem... Para, vai me enforcar. Ué, é só você soltar. Ué, é só você soltar. Vai, Pedro! É só você soltar. Não, eu vou soltar. Vou jogar ela em uma pampa, ué. É uma pampa, gente! Ai, é uma pampa! É uma pampa! É uma pampa! Eu passo aqui! Não, você vai ficar aí. Deixa ele lá agora. Ah, deixa ele lá. Agora a gente para o vídeo se vocês... Eu te ajudo, eu te ajudo. Não! Sai! Mano, você para de puxar o meu cabelo. Fala, amiga, pode prender. Você para de puxar o meu cabelo. Pode prender. Fala que arrega! Fala que arrega! Fala que arrega! Fala, ué! Fala! Oh, não vai... Não! Não! Pássaro, 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 pássaro. Olha, ela não é moral. Eu tô aqui na porta e ela tá... Boa, João! Não, mas fala que arrega! Fala vocês que arrega! Fala vocês que arrega! Mano do céu! Nossa! Me levanta! Olha, ele me deixou jogar só que ninguém tinha no chão. Depois disso, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso. Depois disso, eu não preciso de mais nada. Então, galera, quando a gente viu o vídeo, a gente estresseou bastante, né, Ana? Mais do que possível! Mas parece que no final eles deram o troco, porque a Ana é uma multisdeixada pra entrar lá. Não, amiga, o Pedro foi lá abrir o ar. Tentei puxar, né? Gente, eu não vou xingar, não sei se é parceiro de vídeo. Não vou xingar dessa vez que é meu parceiro de vídeo. Não vou xingar dessa vez que é meu parceiro de vídeo. Da próxima eu xingro. Não. Não, amiga, mas deu bom, vai? Pode fazer isso, mas já é minha ponte. Ela é brava, vai, né? Mas... Ela é mancada, deu bom, vai. Deu bom, vai. Deu bom, a gente, a cabeça do João. Ele deu pra lá ainda. Eu não vou devolver. É, então a gente vai encerrar o vídeo, mas o vídeo não tá estressando, porque eu gostei, obrigado. Também gostei. Então é isso, deixa o seu like, meta 100 mil likes, gente. Deixe seu like. Porque se tiver, a gente vai fazer coisas pior. Ele vai ser pesado, hein? Vai ser água, ovo, paca na piscina. Sim. Deter, gente. Eu tive a chance de jogar ele na piscina ali, só que eu fiquei, tipo, falei, não, mas não até aprender tudo. A gente também não até aprender tudo. Então, deixa a pessoa ir mais leve. Então deixa o like, vai ser mais pesado. E pra fazer eles baterem no pó de vidro, ponto, que não, não, então... Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa. Você quer? Grupo? Não, eu troco minha camiseta. Ah, vai? Dá licença, João. Dá licença, vai. Vai, bora. É isso aqui que você quer? É isso aqui que você não vai ter. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra sempre receber notificação. Segue a gente lá no Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela, que você vai assistir todo mundo. E é isso, comenta aí também, que a gente tá sempre lendo. Verdade. O que mais, menino? 10 vídeos. Acho que é isso, né? Só isso, acho. Só isso. Um beijo. Falou, valeu e tchau. Não, sai do vídeo. A gente clara esses vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Vamos lá assistir, gente. Tá muito legal, muito divertido, muito top. Deixa o seu like lá também. E é nóis. Um beijo. Amo vocês. E deixa o like nesse vídeo aqui também, tá? Não esquece.